Então você que é fã de relógio, você tem nego aí que é colecionador, tem gente que é fã de relógio mesmo, procura a loja aqui e pergunta assim, ô Jefferson, eu vi o vídeo do Toninho Tornado lá na Vida Olímpica, aqui da sua loja, e eu estou interessado em comprar alguns relógios, eu vou ter visto um tonal? Claro que você vai ter, porque o Jefferson aqui não tem tempo ruim, para o cara chegar aqui, como é que ele faz? Falou que é seguidor do Toninho, a condição vai ser diferenciada. Aqui nós trabalhamos com diversas marcas nacionais e internacionais, Seiko, Oriente, Citizen, agora nós conquistamos também a marca Emporio Armani, e está aqui com o Toninho do meu lado, é uma grande satisfação. Não é pegadinha não, o endereço para chegar aqui? Rua Ministro Jesuíno Cardoso, número 516, esquina com a Faria Lima, altura do número 4100. Show de bola, Instagram? Instagram, arroba relógio aí a JJ. Show de bola. E YouTube, para quem quiser se inscrever lá? YouTube, pessoal, agora a Relogiaria está ganhando força no YouTube, e eu tenho certeza que com o Toninho fazendo essa prévia aqui conosco, o negócio vai andar ainda mais. Basta entrar no YouTube, clicar em inscrever, semanalmente nós temos vídeos novos lá, novidades de relógio, enfim, voltado para todos os públicos, para o seu pai que gosta de relógio mais social, relógio dourado, relógio prata, relógio para moleque mais novo, então nós temos para todos os gostos. Show de bola. E tem uma novidade também, tem a página do Facebook também, tem a página, arroba relógio aí a JJ. Eu já, vai lá, siga a página, beleza? Siga a página, que em breve Toninho Tornado vai estar aqui na página fazendo o quê? Uma manhã de selfie. Como é que vai funcionar essa manhã de selfie? Eu venho para cá, você vem, compra o seu relógio e sai daqui com uma foto com o Delício. É isso mesmo, não é pegadinha não, o calabreso, o calabreso, o delício, está turando, nós estamos juntos e misturados, beijo no coração de cada um e esse vídeo aí já está indo para o YouTube agora aqui do papai aqui, tá bom? Então vai lá, já se inscreve no canal, estamos juntos e misturados, Toninho Tornado é Góis Quintado.